Hoje a conversa é bem séria. Se você tem um canal no YouTube, fica ligado que esse vídeo é pra você, pra que você também não caia nesse golpe. Fala galera, eu sou o Bob. Como vocês já viram aí no começo do vídeo, eu quero ter uma conversa séria com vocês, principalmente pra quem tem canal no YouTube. Como eu já caí nesse golpe, você também pode cair nesse golpe e eu não quero que isso aconteça com ninguém. Então, se liga na tramóia que eu caí, caí na armadilha, numa cilada que vocês não podem imaginar. É uma coisa tão... eu tinha até vergonha de falar sobre isso, mas enfim, eu prefiro que vocês conheçam essa história e consigam se prevenir do que outros caiam nesse golpe como eu caí. Bom, pra quem já me conhece de mil e anos, sabe que eu antigamente, quando tinha o meu canal, beirando lá os 5 mil inscritos, 4 mil inscritos, eu ajudava demais diversos canais que eu nem conhecia e nem sabia quem era. Eu ia nessas lives do YouTube e olhava lá diversos canais falando, ah, eu preciso de logo, ah, eu preciso de banner, eu preciso de uma capa de um vídeo. Cara, eu simplesmente ia lá e ajudava as pessoas. Por quê? Quando eu comecei o meu canal aqui no YouTube, eu comecei na raça, eu não conhecia nada, eu não tinha nenhum conhecimento de edição de vídeo, eu não tinha conhecimento de edição de fotos. Então, quando eu cheguei liberando os 5 mil inscritos, eu já tinha uma noção melhor de Photoshop e também usava alguns outros editores de fotos, essas coisas. Então, eu já conseguia criar uma capa legal, um banner legal e essas coisas aí que vocês veem hoje em dia aí no meu canal. Então, eu ia lá e tentava ajudar as pessoas da melhor forma possível. Porque eu acredito em uma coisa, pessoal. Quem faz o bem e planta o bem, eu acredito nisso e muito. Estava eu um belo dia nessas lives e aí, tipo, eu criei 3 banners pra 3 canais diferentes. E aí, me apareceu um cara, um cara, me pedindo ajuda, dizendo, Bob, por favor, me ajuda a roubar o meu canal. Meu, na hora, me bateu uma aflição, uma empatia de me colocar no lugar dessa pessoa e falar, putz, roubaram o canal da pessoa, cara. E tipo assim, o que eu posso fazer pra ajudar ela de imediato? Essa foi a minha reação na hora, tá? Aí, eu peguei e respondi pro cara, tipo, cara, como que eu posso te ajudar? Qual é a melhor forma que eu posso estar te ajudando? Porque eu não sei os seus dados, não sei o seu contato, não sei nada. Ele falou, meu, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, me passa o link do seu canal. Eu vou reportar um e-mail para o YouTube, dizendo que roubaram o seu canal. E eis que ele me saca uma jogada. Não, eu consigo recuperar o meu canal se eu conseguir colocar um número de celular, porque o meu quebrou. Então, na hora, me veio a cabeça. Realmente, tem a verificação do número de celular. Aí, ele catou. Eu posso pedir o código da minha conta do YouTube no seu celular? Na hora, cara, eu não pensei duas vezes. Eu falei, lógico que sim, eu te passo o código. Beleza. Passado um minuto, eu recebi o código no meu celular. É, o seu código do Google é xlw... Beleza. Cara, o seu código que chegou aqui é esse tal, 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 tal. Meu, passado mais um minuto, me veio a mensagem no meu celular. A sua senha do Google, para quem não sabe, o YouTube é do Google. Sua senha do Google foi alterada com sucesso. Na hora, me caiu a ficha e eu entrei num pânico, mas num pânico tão grande que você não tem noção. O cara tinha passado a perna em mim. Para quem ainda não entendeu ainda a história, ele descobriu de alguma forma o meu e-mail da minha conta do Google. Porque antigamente eu me precavia muito menos, deixava bastante dados assim na descrição do vídeo. E ele descobriu o meu e-mail do meu canal e aí pediu uma recuperação de senha no meu número de celular. E aquele código que chegou no meu celular não era para o canal dele, era para o meu canal. E aí eu passei o código para ele, ele recuperou a conta e mudou todos os dados, logicamente. Ninguém ia querer pegar uma conta, um canal, se não fosse para roubar. Meu, eu entrei num desespero total. E aí comecei a mandar e-mail para o Google, mandar e-mail para o YouTube. Entrei no fórum, entrei em diversas coisas que vocês não têm noção, que nem eu tinha noção que existia para tentar recuperar a minha conta. Porque, meu, já estava chegando a 5 mil inscritos e eu demorei um ano para chegar em 5 mil inscritos. E, tipo, ver tudo aquilo em um segundo acabar é chocante demais, é muito trágico, cara. Então, tentei de diversas formas e isso era às 6 horas da manhã. Quando eu colocava, para vocês terem a noção, quando eu colocava para recuperar a senha do meu canal, ele já tinha mudado, ele já tinha colocado o número de celular dele. Para quem não sabe quando você vai recuperar uma conta, alguma coisa, sempre aparecem os 4 últimos dígitos. Então, eu vi que ele tinha mudado, não era mais no meu celular. Então, pessoal, nas minhas últimas forças eu mandei um último e-mail para o Google, que foi informando tudo aquilo que tinha acontecido e também informando que eu sempre entrei com aquela conta do Google no meu computador pessoal e lá tinha um IP. Eu mandei o IP para eles, para eles confirmarem, para eles verem que realmente eu sempre entrei naquele IP e não estava conseguindo mais. E, meu, foi a última coisa que eu ia tentar porque não tinha mais o que fazer. Eu tinha caído no golpe no conto do vigário, velho. E eis-me que passado 5 minutos me chegou um e-mail do Google informando Digite a última senha da sua conta antes do canal ser roubado. Eu digitei a minha senha antiga, né? E logo em seguida eu fui redirecionado para uma página do Google me pedindo que eu criasse uma nova senha. E ali, cara, eu só não chorei porque é muito difícil eu chorar. Mas, meu, e realmente, cara, eu não desejo isso para ninguém. Foi pesado demais. Mas esse não é o pior da história. O pior da história ainda está por vir. Porque quando eu entrei lá nos meus dados, né, para mim modificar tudo, o cara já tinha modificado tudo, pessoal. Tudo, 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 tudo mesmo. E tinha foto do cara e quando eu olhei era uma criança, cara. E aí, quando eu fui olhar os dados da criança, ele tinha colocado os dados pessoais dele. Pasmo em vocês. O cara tinha 11 anos. Exatamente, 11 anos e, meu, já passando a perna em macaco velho, sabe? Então, cara, eu fiquei muito, muito mais revoltado ainda por ser uma criança. Naquele momento eu só queria dar uns cascudos nele. Mas tinha até um endereço pessoal se acaso eu quisesse processar os pais ou alguma coisa assim. Mas eu acho que os pais não mereciam tamanha confusão. E realmente o desprevenido foi eu. Então, pessoal, um conselho que eu dou para vocês. Coloquem todas as formas de recuperação de senha na sua conta do Google, tá? Por quê? Coloquem recuperação via e-mail, resposta de segurança, recuperação via celular, recuperação via e-mail alternativo. Coloquem tudo o que vocês puderem para que não aconteça o que aconteceu comigo. Hoje eu dou graças a Deus, dei sorte. Estou aí com o canal aí com 55 mil inscritos, mas tudo poderia ter acabado naquele momento. Espero que não aconteça realmente com vocês. Se acontecer, já suspeitem. Se alguém vir e ficar pedindo um código para recuperar no seu número de celular, já suspeite. Passem sim, se não for, o número que você colocou lá na sua conta do Google para que você não caia nesse golpe, digamos, imbecil, mas que talvez a minha inocência não me permitiu suspeitar isso naquele momento. Beleza? Então, por hoje eu fico por aqui. Se você conhece alguém que tem um canal no YouTube, está começando no YouTube, tem alguma coisa ligada ao YouTube, mostra esse vídeo para ele, porque como aconteceu comigo, pode acontecer com ele, pode acontecer com qualquer um e espero que todo mundo esteja preparado para quando acontecer qualquer coisa do tipo. Beleza? Então, um grande abraço do Bob. Eu fui, falou e tchau, tchau.